A gente apresenta agora para vocês a Cuba ainda presa, a arquitetura da década de 60 e muitos costumes também culturais desse período. O André Costa e a Dária estiveram lá em recente viagem e apresenta para vocês essa Cuba antes da abertura comercial ainda completa. Vamos ver. Viajar é uma forma de conhecimento, é por isso que eu convido vocês juntamente com o Dr. André e a Dária, que é arquiteto, André é médico especialista em reprodução humana e apaixonados por viagem, história e conhecimento. E hoje a gente retorna um pouco no passado para mostrar para vocês a década de 60 ainda mantida no socialismo cubano, que é um dos únicos países da América ainda socialista, ou seja, do acidente mesmo. E eu quero saber do casal como foi a sua viagem, Dária, quantos dias? E primeiro, como é chegar em Cuba ainda nesse período de transição, de abertura comercial? Revanildo, para chegar é fácil, é assim, uma escala no Panamá. Saíram de São Paulo, como é que foi o voo? Nós saímos de São Paulo, não, Campinas. É, mas tem em outros lugares, com essa escala no Panamá e aí você chega em Cuba que lá só estava, até a abertura a gente foi um pouco antes, então só estava fazendo uma empresa. Então por isso que foi feito esse roteiro. E era um país que meus pais foram juntos, né? E meu pai, ele joga xadrez, então ele sempre teve muita vontade de passar algum tempo em Cuba para aperfeiçoar. Mas não deu certo a gente resolver para passar e foram 10 dias. Muita coisa para ver você com seu olhar de arquiteta, que aprecia a arte, tem muita coisa na decoração que marca esse período da década de 60? Todo, que ficou tudo intacto, né? Tanto é que assim, arquitetura nova não tem, então o que tem lá foi da época que ficou parado mesmo. Dá até dó porque as coisas estão se deteriorando, não tem uma reforma, não tem pintura. Que bom que vocês conhecem no momento de transição, né, Dária? Porque daqui a 10 anos provavelmente vai estar nova, reformada, é o que se espera, né? Não, eu acho que a partir do ano que vem já com essa entrada, acho que já vai mudar muito. Então nós pegamos realmente os dias ainda da vida deles, do passado deles mesmo, de carros. Os primeiros carros novos estavam chegando naquela semana em Cuba. Ainda caríssimos, né? Porque o dólar lá super valorizado, o salário 25 dólares em média, é isso? Não, não, 25 cookies, porque lá, primeiro você precisa de um visto para entrar. E para entrar você tem que trocar o dinheiro pelo dinheiro deles. E o dólar é desvalorizado. Lá é o euro, então você troca a moeda, um cookies equivale a um euro. E daí você troca, e o dinheiro deles é outro. O salário corresponde mais ou menos a uns 25 dólares a 30 no fim de média. Eles recebem do governo, só que é duas moedas, a moeda turística e a moeda da população. E eles não podem nem pegar em dólar, né, doutor André? Apesar de ser usado como moeda. Não, nem dólar, nem euro é só, você só pode usar essa moeda, que é a moeda turística, que vale praticamente um euro cada cookies deles. Você como médico, qual o seu olhar sobre a saúde cubana? Porque se diz que é uma das coisas que deu certo. Saúde, educação, já que na questão de igualdade social não é muita referência, né? É, funciona como o nosso SUS aqui, né? Ou seja, todos têm direito a atendimento, a população tem direito a atendimento, mas é muito restrito. Restrito os medicamentos, a tecnologia. Não tem uma ressonância magnética para fazer. Tem no máximo um raio-x e pomadas, cremes, que eles mesmos manipulam. Então, realmente é muito difícil. E tem as farmácias, os turistas têm as farmácias que são importadas e caros. Os combanos, uma simpatia, né, o povo. Como é que foi o contato de vocês com essas pessoas lá? Eles são simpáticos, assim, e isso até, no primeiro momento, você fica surpresa deles morarem num país e serem um povo alegre. São muito alegres. Um país controlado, de certa forma, né, os direitos humanos. Tudo é controlado, assim, eles têm um temor. Eles têm um temor porque, assim, há uma repressão. Então, lá é tudo filmado, né, assim, tanto é que falaram que lá não tem assalto, não tem sequestro, porque eles são vigiados, tanto turista, todo mundo é muito vigiado, tudo é vigiado. Então... Mas é vigiado porque, justamente, se tem um turista e chega alguém deles, a polícia já chega junto, já pega a identidade do... Do cubano, né? Do cubano, para saber se ele tem trabalho, o que ele faz, se ele não está ali pedindo alguma coisa para o turista ou querendo alguma coisa para o turista. Pegando algum dólar, de alguma forma. Então, é. Ou ameaçando o turista, de alguma forma. Então, você acaba se sentindo, como turista, seguro. Doutor André, com relação às praias, eu sei que vocês curtiram um pouco também, né, viver o lado da alegria cubana. Ah, o Caribe é muito lindo, né? E as praias, areia branquinha, o mar azulzinho, bem clara, a água também. Então, e o sol, água quente, é maravilhoso. As praias lá do Caribe... E como o turista se diverte lá? Tem opções, Dália? Tem, sim, tem os shows, mas, assim, tem os lugares à noite, mas, assim, é uma coisa bem light, não é nada assim. E sair na rua, como se sai no Brasil, mais livre, não é? Não, não, você sai, tranquilo. Para o turista, sim. Não, é turista, mas, assim, não tem muitos lugares, assim, bonito. Assim, a não ser um... À noite é melhor você perguntar para o nosso amigo Juarez, que foi com a gente. Não, o Juarez, a gente tem fotos do Juarez, ele se divertiu bem, interagiu bem, não é, Dália? Ele, à noite, ele saía e... Ele saía e ele arranjava programação, assim, para fazer, mas... Inclusive, a boinezinha do Che Guevara. Che Guevara. Mas, assim, dava até dó, porque a população não tem onde ir, então eles ficam caminhando à beira. A população não tem porque realmente é carente. Então, o Estado serve tudo, né? Da alimentação, da educação, tudo. Eu ouvi depoimento de cubanos mesmo falando que a educação piorou muito, porque quando era a década de 60, que era um outro momento, esses professores já se aposentaram ou muitos saíram de lá e essa educação, ela não continuou evoluindo. Então, houve um certo declínio do aprendizado, de tudo. E na medicina, sem a tecnologia que a gente tem hoje, também, ela fica muito a desejar. E o que comer em Cuba? Vocês tiveram em restaurantes bacanas, né, definidos todos como um roteiro turístico. Foram, assim, surpreendeu. Porque quando você vê que tem essa... Assim, eles se viram com o que eles têm. Então, assim, pratos chicos são frutos do mar, que eles têm abundância, apresentação, assim, maravilhosa. Então, isso surpreendeu mesmo. E além do rum, o que beber lá, doutor André? Ah, sim. O rum é... Hoje, a economia de Cuba é o rum e o charuto. Então, o rum realmente é fantástico. Tem vários tipos de rums e nós fomos conhecer a fábrica do rum, a fábrica de charuto. A fábrica de charuto parece um tipo de escravidão. Tem várias pessoas ali, um som alto, um som para animar o pessoal e eles ficam lá. Para não pararem de produzir. Não parar. Aprovamos, apoiamos a revolução bolivariana nas paredes. Meu Deus do céu. E um militar vigiando para ver se a pessoa não rouba, porque pode roubar aquelas folhas. É um controle mesmo, né? Não adianta pensar o contrário disso. E o que beber... E ganha na produção ali, né? O que beber por lá? O rum é o principal. O rum misturado com suco de limão e daí forma o mojito. Que é o mojito tradicional mesmo, né? Aí você pode perguntar para o Juarez também que ele tomou mojito. A gente tem outra foto do Juarez, né? Comenta essa foto para a gente. Ele todo paramentado com mojito e charuto. E charutos representam muito para a economia cubana, né? Como você falou. Muito. É um símbolo, né? Que eles utilizam. Eles também recebem muito dinheiro, muito dólar dos cubanos que conseguiram sair de lá, né? Que mandam para a família. E tem a questão da exportação de profissionais, né? O que inclui os médicos cubanos. Ah, sim. Eles ganham muito dinheiro com isso. E eles exportam as bebidas, né? O rum, o próprio charuto, né? Eu falo eles e o governo, né? É, o governo. O governo ganha muito dinheiro com isso. O governo ganha muito dinheiro. E por isso tem um controle muito rigoroso para você sair com uma caixa de charuto. Primeiro, você tem que comprar na fábrica mesmo. Daí, eles colocam três selos para você poder passar na alfândega, porque senão, se você comprar na rua, comprar falsificado, você perde esse charuto lá na saída. Fica lá, fica retido. Para quem será que vai, né? Eu trouxe um charuto verdadeiro para você, para eu dar de presente. Eu tenho curiosidade sobre Cuba. De certa forma, é um roteiro lindo, interessante, não é? Assim, não é um país moderno, né? Ficou nesse tempo. Não, você faz uma volta no tempo, Rivanildo. Olha que lindo isso aqui. Bem artesanal, né, doutor André? E o... A capa de couro, né? Esse charuto é o que o Obama fuma, o Fidel é o coíba. Viu o Fidel? Vocês estiveram lá num período de transição, né? Esse período de transição, Dária, vocês estiveram lá no momento que antecedeu a inauguração da Embaixada Americana, né? Que já representa a abertura comercial, essa aproximação e o fim do embargo americano, que certamente, com essa interrupção, vai acontecer uma evolução, né? Digamos. Vai. E assim, eles estão esperando muito, eles estão esperando aberturas, porque eles não têm acesso a nada. A maquiagem, eles te pedem maquiagem. Assim, pedem sabonete. E assim, quando você... Não tem, gente. Não tem isso para a população. Quando você lê isso, você acha que é mentira. Mas não. Assim, no hotel as camareiras pedem. Na rua, eles te pedem, eles veem turista, eles perguntam se você tem um batom para dar. Tanto é que eu, tudo que eu tinha levado, no último dia eu deixei para a camareira. E depois de vocês, quem esteve lá? O Papa, né? O Papa Francisco. Ah, o Papa Francisco. Inclusive, não sei se você viu, ele já no Peugeot Novo, os carros que... Já estão chegando esses carros lá novos. Então, já... Certamente os cubanos não vão poder comprar a maioria, né? Porque esses carros... Porque não ganham tanto o suficiente. Esses carros, nos anos 60, eles serviam... Eles eram produzidos nos Estados Unidos, iam para Cuba para testes. Então, tem carros lá que nem foram, nem voltaram para os Estados Unidos. Nem foram lançados. Então, carros lindos, carros conservados, né? Você gosta de carros, né? Eu gosto, carro... E o que acontece? Como é muito cara a gasolina, eles transformaram os motores a diesel. E obrigado por dividirem com a gente momentos tão preciosos da vida de vocês. As fotos estão lindas, viu, Dária? Obrigado. Olha só, agradecimento especial a Bizé Castro, que nos cedeu esse espaço para essa entrevista linda, falando de Cuba, com dicas de viagens. É uma forma de você também conhecer o mundo, né, Dária? Obrigado. Obrigado.